Olá a todos! Esta é a aula de aprender alemão número 93, de Reionóintes. E neste vídeo vou ensinar-vos quando é que vocês devem utilizar o DEA, DI e o DAS. Vamos lá! Em alemão existem três artigos definidos, o DEA, o DI e o DAS. O DEA para palavras masculinas, o DI para palavras femininas e o DAS para palavras neutras. Nem sempre é fácil, para quem está a aprender alemão, saber logo qual é que é o artigo certo para determinada palavra, mas é por isso mesmo que eu estou a fazer este vídeo. Vamos lá então começar! Vamos começar pelo DEA. Alguns dos exemplos de palavras que precisam do DEA são, por exemplo, pessoas do sexo masculino e nomes de suas profissões. Por exemplo, o pai, que é der Vater, o piloto, que é der Pilote, o médico, que é der Azt e o cozinheiro, que é der Kor. Para além disso, também nomes das estações do ano, por exemplo, der Frühling, que é primavera, der Sommer, o verão, der Herbst, o outono e der Winter, o inverno. Mas estas não são as únicas situações em que se utiliza o artigo definido DEA. Para além disso, há várias outras. Se vocês querem saber quais são, vão à box de informação e tem lá um link do blog Alemanha para Brasileiros e lá vocês podem ver todas as informações e lá, de facto, está tudo detalhado, de forma muito resumida e também muito, muito fácil para vocês poderem ver. Se eu falasse de tudo no vídeo, seria muito, muito longo. Mas assim, se vocês forem àquele link, conseguem logo ver tudo e é muito mais fácil para vocês estudarem. Agora vamos passar ao DE, que é utilizado, por exemplo, para pessoas do sexo feminino e nomes das suas profissões. Por exemplo, DE MOTA, que é a mãe, DE FRAU, que é a mulher, DE FRISEUSA, que é a cabeleireira, DE EDSTEN, que é a médica e também utilizado em números cardinais, por exemplo, DEINZ, que é o 1 e DE FUNF, que é o 5. Para além disso, também há vários outros casos, mas para isso consultem o link que está na box de informação e tem vários outros exemplos. Agora, por fim, vamos ao DAS, que é para os casos neutros, que é utilizado, por exemplo, em todos os diminutivos terminados em SEN e LEIN, como, por exemplo, DAS HOUSCHEN, que é a casinha, DAS FRAULEIN, que é a senhorita. É também utilizado no infinitivo de verbos empregados como substantivos, por exemplo, DAS ESSEN, que é o comer, a comida, DAS SCHREIBEN, que é o escrever e DAS LEANN, que é o aprender. Para além disso, também há adjetivos empregados como substantivos, como DAS GUTE e DAS BÖSE, que é o bem e o mal. É também usado nos nomes das cores, por exemplo, o vermelho é DAS ROUTE, o amarelo é DAS KERP e o azul é DAS PLAU. E é também usado em quase todos os 112 elementos químicos conhecidos, o alumínio, que é DAS ALUMÍNIUM, o cobre, que é DAS KUPFA e o urânio, que é DAS URAN. Para além disso, também é usado em vários outros exemplos, o DAS, mas como já vos disse, vão então ao link que está na box de informação do blog Alemanha para Brasileiros e lá está tudo escrito e detalhado para vocês ficarem a saber. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo. Como já vos disse, então, vão à box de informação, estará lá o link que vos dará todas as informações que vocês precisam e vai ser ótimo para vocês poderem estudar isto e nunca mais confundirem e saberem sempre quando é que devem usar o DEA, o DI e o DAS. Espero mesmo que tenham gostado. Se gostaram, façam like e compartilhem. E eu volto em breve. Peace bes.